Quero saber como fazer uma carteira balanceada de fundos imobiliários. Diversificar em setores, certo? Não adianta ter fundos imobiliários só de um setor específico, tá? Se eu tiver só do setor de educação, poxa, não adianta. Se eu tiver só do setor de logística, não adianta. Por quê? Porque simplesmente alguma mudança de lei, de regulamentação, de legislação, pode afetar um setor específico e fazer os preços das cotas dos teus fundos caírem. Então, tem que diversificar entre setores diferentes. Isso eu explico na live, deixa eu buscar na memória aqui. Se eu não me engano, é a live 45, lá no meu canal no YouTube, em que eu falo sobre diversificação dos fundos imobiliários. Então, diversificar entre setores e ter pelo menos dois fundos imobiliários de cada setor.